Abertura O rapaz O rapaz Tranquilão A porreta vista Olha o cabuloso Como tá a vantagem Tadizão Eu vou lá embaixo Dá uma mijada lá Entendeu? Mas o churrasqueiro também tá diga Pô, tá até de marola também, hein? Cadê o churrasco? Ok! O que é isso, parceiro? O que é que eu cheguei? E olha lá, qual foi, Miká? Qual foi? Pô, você é aqui, mano? Pô, nem me chamou, parceiro. Você e Rony, vocês estão lá, vacilou mesmo, hein? Pô, mano, tá correto. Eu nem afirmo, mano. Você na rua, mano. Viu lá na internet, ficou você marolando, fazendo stories lá, parceiro. Pô, ele não te chamou não, mano? Me chamou como? Senão é daqui, né? Vim abraçando de lá, mano. Lá da praia, mano. Pô, bagulho longeão, parceiro. Pô, vim nadando, mano. Qual foi? Pô, mano. Tipo assim, eu nem afirmo. Pô, cadê Rony? Cadê Rony? Pô, a gente tá lá em cima da carne aí, parceiro. Já, né, pô. Vamos lá? Vamos lá? Já. Aí. Do jeito que o chefe gosta. Que isso? Invernizada tá essa, né, mulher? Tá mesmo? Bora, bora. Tá gostosinho. Tá gostosinho. Que isso? Vizão, visão, visão. Ih, caraca. A Cátia Alçada brotou. Qual foi, Cátia Alçada? Pô, calde que, mano? Tive que vir abraçando. Ô, mano, eu vou falar pra tu ia te amar, mas o celular descarregou, vida. Vida. Descarregou, mano. Vai, chefe. Vai, chefe. Chegou. Descarregou então no meio do story, mano. Vai, chefe. Que isso? Salsicha. Cadê essa filha? Vocês só pedem pra comprar linguiça, descarregando quem nem comprar linguiça. O cara queria cortar. Eu falei, não corta não. O chefe gosta assim. Eu gostei inteira. Que isso, opa. Colosso. Colosso. Aí. Que isso? Aí. Tem uns uísques lá embaixo, lá pra você, mano. Vou beber. Vou beber. Cadê, bolo? Pega a minha marca aí, cara. Pega aí, bolo. Bora lá, bolo. Bora, bolo. Bora, bolo. Bora, bolo. Bora, bolo. Bora, bolo. Coisa linda, né, mano? Coisa linda, papo. É. É, aquele pique. A barra minha, né? E como? É que a pacotinha patrocinou. O que é isso, pai? O que é isso mesmo? 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 Fica tranquilo. É casca. Pô, tá de sacanagem? Como é que eu vou ser casca se eu sou no pé, se eu não sou pele? Vambora, vambora. Vamos aterrissar, hein? Vamos aterrissar, hein? Sabe tocar esse bagulho aí, tu? Tocar não sei não. Sei pilotar. Isso aqui não é virtual DJ. Vai levar lá pra onde, mano? A lua, pai. Pô, tamo no barco. Acho que eu vou te levar. Tu tá desacarrado, pai. A minha perguntinha, hein? Ah, qual foi, mano? Pode ficar tranquilo, bebe. Pode ficar tranquilo que é cabuloso, né? Por pai, mas... Pô, mano, pô. Tá dançando aqui, mas não tá nem andando. Fica tranquilo, amor. Tá muito nervoso. Começou agora. Vamos ver uma música aí, ó. Ó. Ah, já gravou nada. Vou te pegar. Essa é a galera da Biu. Se diga agora, essa nova onda. Vou me virar. Tá jogando a vacação. Ô, 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 ô. Se foristani da Biu, ô, ô ô, ô ô, 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 ô ô, ô, da Biu. Viu, vicião! Viu, vicião! Viu, vicião! Vamos dar uma enraçada para o norte! Aí, cervejinha! Eita, tranquilo! Viu, vicião! Vou ficar lá em cima agora! Viu sozinha! Viu, vicião! Viu, vicião! Ah, que isso! Ah! Bora, vicião! Ah, nada, fala com você agora, fala com você agora, fala com você agora. Ah, criadão, vai, toma! A visão só aí, mãe! Música O que está acontecendo? O cara não viu, mano Oi, Zé Chamou para subir para isso? Está de sacanagem? Calma, deixa eu ver Está gostosinho, hein, cara? O que é isso? Foi eu não, foi eu não Foi tu o que, rapa? Levanta, rapa O que é isso? Está se tapando até com colhete Ai, meu Deus, vai quebrar o bar Calma, calma Vai, cervejinha, amor Já é, mano O que é isso, Cátia? Calma, calma Calma, calma Nós estamos Achamos que nós estávamos onde? Na lua? Na estrela Aí, aí, deixa eu ver o medo Bora, mano Pera, levanta, rapa Não, porra, não, porra, é de raça, não Gato por aonde, rapa? Foi, mano Cátia, porra, Cátia, você, porra Você? Eu? Mano, olha o correto. Ih, caô. Segura aí. Porra, na moral. Caô. Caô. Não valeu? Não valeu mais louco. Geralmente chamava aqui do rei do clube. Vai, vai do outro bagulho. Tá errado aí, amiga. Tá errado aqui, amiga. Vai, 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 vai. Por quê, mano? Vamos lá, eu tô aparecendo tudo já. Não tô bem, não. Caô, 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 caô. Tá vedando. Mostra pra ele como é que você vai, Caô. Vamos lá. Vai, Caô. 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 Vai, amiga. Vai, caô. Vai, moleque. Vai, caô. Vai, caô. Ei, ei, ei. E ele foi. Vai, vai. Ei, Cé, vai, Cé. Vai, Cé. Vai, Rapa. O que é isso? Esse é? Esse é? Vai. Vai pular não? O que é isso, mano? Ah, também não pôa não. Olha, seu maninho. Ih, ai. o 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